Música Queridos do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo aqui E hoje um vídeo muito especial de teatro Pra eu falar sobre um espetáculo que eu escrevi Que eu tô fazendo como ator E que hoje, quando eu tô gravando isso aqui No finalzinho do mês de maio Vocês vão ver esse vídeo depois É o encerramento da temporada A peça se chama 40 Anos Esta Noite A gente tá terminando a nossa segunda temporada Vamos voltar no Rio de Janeiro Vamos pra São Paulo em novembro Vai ser lançado o livro da peça E eu tô aqui hoje no teatro João Caetano Gente, olha esse teatro A felicidade da gente poder tá fazendo esse espetáculo aqui É um texto sobre novas famílias Sobre famílias homoafetivas Sim, é uma peça que eu tô muito feliz de fazer nos dias de hoje Com a prefeitura do Rio de Janeiro como a gente tá Governo, presidência A gente colocar no palco, em cena Protagonistas gays, protagonistas lésbicas E a gente poder discutir os novos arranjos familiares, né? Resumindo muito, 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 é o seguinte É o aniversário de 40 anos da Gabriela A Gabriela é casada com a Clarice Que é um pouquinho mais nova do que ela Tem uns 30 e poucos anos E o casal, as duas, estão tentando engravidar Tem um filho, uma filha, por inseminação artificial E no aniversário de 40 anos, aqui na sala da casa delas A Gabriela convida o Bernardo Que é o melhor amigo dela de infância E convida o João, que é o meu personagem Que é o novo namorado dele Pra uma pequena celebração Pra comemorar os 40 anos daquela noite, né? E no meio da festa A Gabriela pede pro Bernardo, seu pai Do filho que as duas estão tentando ter Só que é claro que esse pedido Gera muita confusão e muitos debates E aí a peça vai adiante A gente fez uma primeira temporada incrível Janeiro e Fevereiro, no Teatro Ipanema Depois a gente foi convidado pra vir aqui Estamos fazendo uma temporada popular Que foi incrível E a gente teve um retorno lindo Muito maneiro E eu vou registrar um pouquinho agora Eu vou falar com o elenco Tá todo mundo chegando aqui Pra gente encerrar essa temporada Então ó, fica de olho aqui Pra você saber um pouquinho mais Sobre esse projeto Gente, essa aqui é a Clarice Maravilhosa Clarice foi em quase todas as apresentações Foi todas as semanas Na primeira temporada E tá aqui com a gente Pô, eu gosto muito da peça Eu acho ela extremamente necessária Eu adoro me identificar Cada vez com alguém Eu adoro identificar outras pessoas Eu adoro ver outros assuntos Com os conflitos de família acontecendo Enfim, eu acho maravilhosa E tô muito feliz de estar participando A peça é maravilhosa É um prazer enorme Ter estado esse tempo todo com vocês E fazer esses novos amigos Com um propósito primordial Que é da visibilidade Com a comunidade LGBT E fala do seu canal Pra quem conhece Ah, sim Eu tenho um canal Chamado Transcendendo Eu sou um homem trans E lá eu faço toda uma militância Um esclarecimento sobre o universo da transmasculinidade Boa, todo mundo seguindo Beleza Beijo pessoal Prazerzão E essa é a Gisela de Castro Fica ali na luz, linda Fica ali na luz Poderosa no teatro Toda a ideia surgiu Com o seu convite A sei lá quantos anos atrás Pra gente fazer Falar sobre uma história Sobre novas famílias E agora Terminando a segunda temporada Depois da primeira Ipanema Nesse teatrão no fundo Eu amo esse garoto Chamado Felipe Cabral Eu só tenho a agradecer Botar a realização de um sonho em prática Não, só com essa mente criativa Maravilhosa Que faz tudo Que é escritor, produtor Locomotiva Locomotiva em pessoa Felipe, muito obrigada Eu tô apaixonada por esse projeto A gente vai ter vida longa Com certeza Agora compartilha sobre a Gabriela 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 A Gabriela Ela é poderosa Mas ela tá tentando engravidar Um tempo e não consegue E como ela tem esse jeitinho Que eu acho que ela tem Meio controladora Ela fica louca Porque ela não consegue engravidar Como assim? A pessoa que tá com tudo organizado na vida E não consegue engravidar E aí ela vai e propõe Pro melhor amigo dela Pra fazer essa parceria O detalhe é que ela é casada Com uma mulher Sim, lógico Esse é o ponto, né? Clarice Que ela ama há cinco anos Que elas se conheceram no salão Porque elas são vaidosíssimas Esse amor é lindo Só que ele não tá conseguindo gerar um fruto Elas tentaram por inseminação artificial Não rolou E aí ela tá tentando as vias naturais Só que imagina o tamanho desse problema Carininha Ramil, amiga Último dia Fala um pouco da experiência de estar nessa peça Nossa, eu amo estar nessa peça Amo muito Não só por estar, né? Com amigos Me divertindo muito Eu amo o texto Eu amo o que a gente tá passando Nesse momento de muito ódio A gente tá gritando amor No meio do João Caetano Tipo, pela segunda vez em outro teatro É tipo, surreal É um sonho Eu me emociono O tempo inteiro Muito mais do que eu imaginei Por todos os motivos possíveis É, cara É um prazerzão estar aqui Eu amo muito estar nesse projeto E fala agora da sua personagem Clarice Ela ama muito a mulher dela, né? A Gabriela Ela quer muito construir uma família Com a Gabriela Já tem uma família Mas elas querem ter filhos Eu acho que a Clarice é uma pessoa Que ela vê a Gabriela do lado dela Tipo, independente de qualquer coisa Mas ela se vê num confronto Numa loucura Que ela nunca imaginou Que ela passaria Então ela tá enlouquecida Eu acho que ela vai enlouquecendo A cada informação que vai surgindo desse jantar E é muito legal de fazer isso Agora vamos falar com o Gabriel Albuquerque Esse homem, senhor, sério Primeiro que é emocionante Poder fazer uma peça no João Caetano Nesse teatro enorme Lindo, de tanta história Contar uma história tão bonita De amor De novas famílias Uma coisa tão natural E tão bacana Eu sou muito feliz fazendo esse projeto Com vocês Com toda uma equipe sensacional É lindo poder contar essa história Receber tantos feedbacks de pessoas Que se identificam com os personagens Com a história E que se sintam Se sentem afetadas por essa história E fala do Bernardo agora, Gabi Já estou de Bernardo no caso, né? É um cara de outro tempo, né? Que ainda vive essas questões De não se assumir De ter medo Enfim Por conta De um tempo onde foi criado Em que isso ainda era uma questão Ser gay Um tabu Enfim Onde muito preconceito ainda existe Mas eu acho que os jovens hoje Estão aí Pra mudar isso Eu acho que o João ajuda muito Ele Que é um personagem mais jovem De um outro tempo Uma outra cabeça E eu acho que eles têm um relacionamento Em que o João ajuda o Bernardo A sair Acabar com essas questões Porque eu vejo isso muito como um medo Medo pela sociedade Dele Dele não conseguir se assumir O personagem tem muita camada, né? Ele entra de uma forma E no final da peça Acho que toda aquela situação Modifica Modifica o ser humano E isso é que é o bacana E agora Temos aqui Bruna De aconhante Nossa Assistência de direção Desse teatro Que privilégio, hein? Fazer a peça aqui Muito bom, né? Vai aqui pro mundo, né? Com certeza Já pra poder falar inglês já, né? Gabriel, fala Fulente Vai aprender, linda Vai aprender Pra gente rodar o mundo Claro Broadway Broadway, concordo Vamos aí Aí vou comprar os direitos autorais lá Isso Você vai ficar milionário Isso E vai me levar pra Nova York Tipo, é isso Tipo que a tua gente Viva Tipo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL